Especial Festa Junina de Votorantim, um oferecimento Arte com Fibra, Vinho Santo Expedito, GP Som e Luz, Livraria Pedagógica e Mega Model Sorocaba. Se você passar pelo nosso estande da TVR, você concorre a vários prêmios, é só preencher o cupom. Você vai concorrer a mini churrasqueiras, lindas cestas de especiarias do Oba, um book da agência Mega Models e um curso de beleza da sua preferência na EFAC. E tem mais, todo dia a TVR tem uma atração para toda a família. Confira o nosso cronograma de atividades na página do Facebook e venha se divertir conosco. TVR, o Arraiá é aqui. Especial Festa Junina de Votorantim, um oferecimento Arte com Fibra, Vinho Santo Expedito, GP Som e Luz, Livraria Pedagógica e Mega Model Sorocaba. E aí